Oi, aqui é o Chito mais um vídeo, peraí, não era essa hora que eu queria que aparecesse, era essa aqui, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a nova justa da season 7 que vamos ter aqui, vamos dar um mapa e como o meu canal tem muitos vídeos de duelo e tal, vai ser diretamente, vai diretamente afetar os meus vídeos, né, então eu tenho que dar uma vida nisso aqui. Antônio tem uma historinha aqui, que eles estão curtindo colocar historinhas por trás, vai ser uma agenda de novo, tem alguma coisa de cristais corrompendo, alguma coisa da Persephone corrompendo a árvore da vida, não sei o que lá, mas isso aqui meio que foda-se, né, é, tipo, o lado da ordem vai ser o templo da cidade, com escrituras bonitas, é, feito pra dar, adorar uma divina, O lado do caos vai ser uma corrupção, um grande pedaço de Jade, vai tá, opa, rei, vai tá, strangling, vai tá, tipo, estrangulando a maior árvore da floresta, tipo, essa árvore aqui provavelmente que tá aqui na tela, vamos lá, é, vai ter novos modelos, vão ter novos minions do caos, eu acho que os da ordem vai ser o mesmo, que é o arqueirinho, mas vão matar os macaquinhos, que pra quem não sabe, o lado da, do caos é os macaquinhos, que, com arco e flecha e espadinha, agora vão ser, é, soldados de argila, que tão atingidos por, pelo, pela Jade, né, dá pra ver aqui como que é, vai ser com os pedaços de Jade aqui, é, eles vão, são os novos personagens, né, vai ter o yellow buff, que é o buff, é, amarelo, né, que vai ser o speed buff, que vai ser o novo tipo de demônio natureza, vai ser um humanoide feito de matrilha distorcida, vai acontecer isso, e the demon king, que é o líder dos demônios natureza, provavelmente vai ser no lugar do bull demon, agora vai ser só o demon king, então vai ser mais um boy, vai ser um demônio, é, trifolk, é um homem, um homem árvore, tipo do, é trench que chamam, não, né, que vai, vai ficar feliz em esmagar qualquer god que tentar, a, enfrentar ele, o, 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 a meta de gameplay pra Season 7 na justa é mais jungle, não sei se faz algum sentido isso, porque, né, conquista já é isso, mas tudo bem, tá, explicando alguma coisinha, e eles, os problemas que eles querem resolver, aumentar a pool, né, de deuses viáveis e estratégias diferentes, porque hoje em dia, é, basicamente uma composição da snowball e ganhar o jogo, aí eles querem fazer que mais god sejam viáveis, que tem muito god que não é viável, muito assassino não é viável, eles vão, é, tentar diminuir o power spike e reduzir o snowball, o power spike é tipo o que, um god é muito forte quando você vai chutar o item, e ele vai destruir qualquer pessoa, uma medusa quando você vai chutar dentro, por exemplo, ou, e o snowball, quando você pega dois kills ali no começo do jogo, farm o red, invade o blue, pega o próprio blue, acabou, não tem como o time voltar, só se o stuff for muito ruim, mover as vitórias de teamfight com a meta de conseguir mais controle do mapa, não, você não vai ganhar diretamente gold nem XP, você vai ganhar mais controle do mapa, tipo, jungle, farmar mais jungle, entendeu, então, é, os kills e, kill de torre, kill de player, vai, não vai ser tanta recompensa, compensa, mas você vai abrir mais espaço pra você fazer a jungle, fazer o bull demon, e, o demon, né, agora, e é isso, é, agora são algumas coisas que dá ajuda que eles querem preservar, é, combate, é, trabalho em equipe, é, partidas mais rápidas, é, encorajar a gameplay agressiva, e, é, prevenir turtle, então, turtle, turtle, game, quem vai ficar, tipo, embaixo da torre, esperando os meninos virem, e você não conseguir levar a torre, né, então, vamos prevenir isso, quando é mais jungle, né, se vocês ficarem parados dentro da torre, a gente vai formar só jungle inteira, e você vai perder vantagem com isso, a gente pode ter a dive, que a gente vai ter com mais itens, Ahn, agora, o que, o que foi adicionado na nova, na nova jungle da justa, né, Novos caminhos pra chegar no Red Buff Também pra chegar no Bull Demon Daqui a pouco eu mostro o mapa Opa, tinha que fazer isso aqui, né Um novo Buff Camp Do lado do mapa, que vai ser o Buff Amarelo Que vai dar Move Speed e Attack Speed O da Conk É só Move Speed, agora vai ser Move e Attack Speed Vai começar Esse Buff nasce no começo do jogo Junto com Blue XP O Red não aparece no primeiro Ele vai ter um tempo diferente Então em vez de você ficar lá brigando pelo Red Você vai querer farmar os seus próprios Buffs Depois de ir pra Lene, provavelmente E adicionou mais XP Camps Tá aqui o mapa Vou mostrar ele maiorzinho aqui Aqui é o mapa antigo Uma bosta, né Mapa muito mal feito, muito chato, muito sem graça, muito ruim E agora vamos rezar pra que esse mapa novo Seja bom, né Olha aqui, dá pra ver ele em detalhes melhores aqui Saindo da fonte Sua fonte deve ser por aqui Você pode vir por aqui Pelo meio da Lene Pode vir pela lateral e farmar o Blue Ou pode vir por aqui e fazer o Speed Como o Red não nasce no começo do jogo Eu diria que o que vai ser a meta Os 3 começam aqui 2 vem pro Blue E quem pegou o Speed vai pro isso aqui Depois os 5 voltam aí É o que eu acho Na ajusta No duelo No duelo agora eu não sei Se a pessoa começa a estar lendo em Pan Wave E depois vai fazer Buffs E começa o Buffs Ou começa invadindo Isso aí lembra muito a ajusta antiga O X1 antigo Que começava no Buff Então Talvez magos Comecem no Blue E assassinos ADCs E guerreiros Que não gastam muita mana Vai começar no Speed Ou você pode Se o cara começar no Speed Você pode começar a invadir no Blue Não sei Tem várias opções E também tem esse caminho Esse XP Como eu falei Em cada lado O Red Que lança mais tarde E esse XP aqui do meio Que é o único campo neutro Ele e o Red E tem um Boss Mesmo que eu do outro lado No tempo que eu falei Que é a mesma coisa basicamente Vamos aqui Dei mais alguma coisinha Reduziram O prêmio de Gold Por matar Torre e Fênix Reduziu o Gold Por ganhar Por matar Gold Diminuir o XP O prêmio de XP Pelos Minion no mapa Mas aumentou O Share Bonus O que é o Share Bonus Quando você Ganha em XP Divide o XP Então E no X1 Deve ser mais lento o jogo E no X3 Deve ser mais rápido Porque como o XP do Minion É menor Mas dividido é maior Então você vai chegar No nível mais alto Mais rápido Aumentou o prêmio em Gold Na Junk Não é Buff Ou seja Nisso aqui Nisso aqui E talvez no Booth O Demon é um Buff Naquilo não Agora sobre o duelo Eles modificaram o Titã Hoje em dia o Titã É metade de tudo Do duelo pra Just Agora O Titã no duelo Vai dar metade do dano Em God e Inimigos Vai ter 25% HP a menos Do que os da Just E eles vão ter 50 Menos HP 5 Eles vão se curar mais lento Duel Demon King Object Tem 600 menos de HP E 7 menos proteção mágica E física O duelo Pode ser Dar seu render Ao 5 ainda Então É Demon King Eu libo o Demon Mas é Demon King Ele vai ter menos HP É Na que tá falando Que o mapa Vai chegando Vai ter a discussão Com os players de duelo Para ver Se o mapa Cabe as necessidades E provide Provide Provém Os benefícios do duelo Como dá pra Just Eles querem que o mapa Seja tão bom pra Just Quanto pro duelo E aqui tá uma margenzinha Ele vai ser um mapa Mais dark Dá pra ver aqui Pela sim Acho que ele vai ser mais dark E vai ter uma fog Pelo jeito Aqui seria onde? Aqui seria o backcamp? Esse backcamp aqui? Quer dizer Esse aqui talvez? Não Pera Eu não sei onde que é isso daqui Porque aqui dentro É um buff E aqui tem uma pedra Só que no mapa Não tem pedra nenhuma Em nenhum canto Talvez seja aqui né Ou olhando daqui pra cá Talvez Não sei É Mas ele vai ser mais dark Vai ser mais escuro É Eu gosto mais do mapa Sendo mais claro Mas talvez fique legal Aí o vídeo Eles falam sobre a Just Eu acho uma boa mudança Porque esse mapa É uma bosta O mapa da Season 1 Era uma bosta também Quem fala que era bom É só Sadozismo Que não era bom Era muito ruim Tomar esse mapa Que vai ser junção Dos dois mais ou menos Eu espero que seja melhor Espero que fique bom Então Comenta aqui o que vocês acharam Dá like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Falou Boa nois